Bom dia, meus preciosos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Thiago Córdova, do canal Thiago Mendes. Um canal com nome simples, igual eu, com meus olhinhos lindos. Beleza, gente? Obrigado por quem segue a gente aí. Quem não segue aí, já se inscreve no canal, deixa o like. Sou Thiago Mendes, pessoa com deficiência, tenho tetraparesia. Não parece, porque as aparências enganam. Eu estou aqui com a patroa, nós estamos indo no clube de praticar tiro. É que a gente não pode falar nada, mas no YouTube a gente tem que falar igual pessoas... Beleza? Olha a cara da patroa ali, só olhando. Vira aí, patroa, pra você. A galera quer dizer aí, ela não quer ser fumada, porque ela disse que a beleza dela é estonteante. Beleza, gente? Sabe daqui a pouco. Eu de gravação. Eu de gravação. Ganhar não, né? Mas vamos participar aí, pra aprimorar, né? Beleza? É isso aí, né? Gira o cara na posição, segura? Vamos lá. Como ela fica mais? Pode dar sequência. Ela bateu ali e não caiu. Acho que pegou muito embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Alimentada. 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 Destravada. Carregada. Pista quente. Pista quente. Só não pode partir lá. Beleza. Beleza. E aí E aí E aí E aí Beleza. Beleza. Atirador pronto? Pronto. A espera. A espera. Fogo. E aí 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 Os próximos treinos que eu fizer, eu vou fazer mais sem apoio. Não, mas pra mim tá bom cara, eu sou tetraplégico, eu não me exijo muito não, mas eu vi que a dificuldade é maior, sem apoio. E o mundo real, entre aspas, sem apoio né. Aí quando for de precisão em alvo, daí sim né, usar o bipé. Muito legal. Carregada. 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 Atirei. Beleza. Pronto lá pra terceira passada? Pronto. Então vamos lá. Terceira passada, tirador pronto? Pronto. A espera. Espera. Fogo! Vou! Papo! Papo! Vamos lá. Está fria? Fria. Travado. A primeira ainda foi a melhor. Foi a primeira. Aquela tagzinha ali. Tem um buraquinho isso lá na munição. Leva bem pra frente. Beleza. Isso. Ela pode... Oi? Não, ela fica assim mesmo. É que ela não sai. Está travada, está travada. Recolhe a coranha pra dentro. Não perde aqui e puxa pra dentro. Isso aqui? Isso pra dentro, pra cá. Não perde aqui. Tchau.